Goiânia, chegou a sua hora, prepare-se que vou lhe usar. É isso mesmo, olha onde eu tô, minha gente. Tô aqui em Goiânia e vou dizer, o nosso santo bateu, eu tô sertanejo. Quero saber se alguém tá assistindo o programa do Porchat, porque aqui em Goiânia eu tô sabendo que é sucesso, que nem no Brasil todo. Vamos ver. E vamos ver se você está assistindo o programa do Porchat, eu tenho certeza que tá. Temos já aqui uma portazinha, ó. Uma portazinha já aberta e tem movimentação aqui. Você balançar esse prédio com 40 duplas sertanejas. Realmente tem uma dupla sertaneja aí dentro. Goiânia, você é um clichê. Vou acabar com isso agora. Tudo bem, minha gente? Como é que tá? Tá certo? Tudo bem? Como é que tá? Tinha uma pessoa escondida aqui atrás. Atrás da cortina. Vocês estão tomando um vinho. Um vinho, cantando sertanejo. Cantando sertanejo. Agora, o que me deixa feliz é que estão à beira de assistir ao programa do Porchat. Tá na Record, tá no Power Couple. Isso é ponto pra equipe de Goiânia! Mas isso é normal, assim? Goiânia é assim? É, sempre. Sempre, com certeza. A gente tá sempre reunindo os amigos, né? É uma portaveira. Aceita um vinho. Rapaz, você não ouve isso aqui. É um vaso de planta. Quem mora aqui? Eu e eu. Ah, é um swingão. Vocês assistem o programa do Porchat ou não? Assisto. Assiste? Qual foi o último convidado? O último convidado, não sei. Eu vejo as entrevistas sertanejas. Ah, tem coisa. Assiste pelo YouTube. Assiste pelo YouTube. A entrevista soa com o Rodrigo Faro. Ah, esse aqui gostei desse aqui. Qual música que vocês estavam tocando que eu não localizei? Passa a noite. O que é que é? Vamos lá, solta aí. Vamos lá. Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado. Coração no peito sofre, sem você do lado. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Ah, ela canta, vem pra caralho. Uau! Uau. Negócio é o seguinte, eu vou na casa da pessoa, tá passando o programa do Porchat, eu dou dinheiro. Não começou aí, não. É, perdeu, errou! Ah, não. Perdeu. O que ganha é um grande abraço, uma alegria, coisa boa. Valeu, gente, obrigado, tá? Opa. Tudo bem? Oi. Como é que tá? Pô, velho, vai lá. Como é que tá? Tudo bem? Ai, que eu vi no giletro. Olha aqui, minha. Olha aqui, ó. Tá passando pra galho do Porchat. Que coisa rara, ó. Tudo bem? Eu tô grandinho. É. Tem gente dormindo, tem gente dorme, não acorda não, fica aqui que tá tudo bem. Olha ele atrás da porta, ele atrás da porta. Escolha. A pessoa se assiste por exemplo do Porchat, você sabe o que acontece quando eu chego na casa da pessoal. Ganha 100 reais. Ganha 100 reais. E olha o que vai sair da minha carteira agora. 100zinho, abre aí. Mostra pra câmera que tem 100. Que a gente não é mão de vaca, não. Obrigado, viu, minha gente? Vou lá que ainda tem mais casa pra visitar. O pessoal tá cantando aqui, hein? Goiânia. Você canta, Goiânia. Olha só, ó, que alegria, ó. Tudo bem? Como é que tá? Olha, o mais importante de tudo, olha aqui, ó. Tá passando o programa do Porchat, minha gente. E ainda tem o Olaf aqui. O que é essa reunião de gente aqui em Goiânia assim, é isso? Sempre assim. Goiás é mais, né? Goiás é mais. A gente tava cantando, mas aí a gente levou o esporro. Levou o esporro do vizinho. Já, não pode mais. Claro que não pode. Eu acho que é muito engraçado. E a gente tá assistindo. A gente tava rindo das pessoas. A cara das pessoas. A menina. E quando você chegava na casa, a reação. Aí deu a estérica. A menina deu um susto assim. A gente tava, não só a cara dela. Ela tomou um choque, certeza. Então vale a pena a gente mostrar a reação deles de novo. Aqui só pra vocês terem em casa. A mulher é a mulher. Cheirando algum benefício pro programa. Bom, a casa é sua. Leva que é teu. Legal, minha gente. Boa noite pra vocês, hein? Goiânia é a terra de Fabiano Cambota. O nosso pedra-leticeiro. E eu falei, Cambota, não tem ninguém lá que você conhece que a gente possa aparecer na madrugada pra surpreender. Ele falou assim, meu pai e minha mãe. É o tipo de coisa que a gente gosta aqui no programa. Estamos aqui agora em frente ao apartamento dos pais do Cambota. Será que eles assistem o filho? Opa. É 2.804 aqui. Tudo bem? Me mata de susto, cabrinho, meu Deus. Meu Deus do céu. Nossa, que loucura, gente. Ó, apareceu de surpresa. Olha o estado aqui da pessoa. Não é só as pessoas, não. Ó a parte da câmera, nós acabamos de mudar o... Mentira, eu quero saber se vocês estão assistindo o programa do Borchard. Adivinha. Olha aqui. Não fica atrasado. Tá na Record, porque hoje tá começando atrasado mesmo. Mas isso significa que, Cambota, ponto pra você, meu querido. O Fabiano sabia disso? Claro que sabia disso. Eu mato ele. Vocês acharam que era o quê? Que era o assalto? Era o quê? Tenho preocupado do que a vizinha, que é idosa. Eu pensei, aconteceu alguma coisa. Ih, foi. Olha só. Ai, que lindo, gente. Gostei, gostei que estão assistindo. Nossa, que delinei. Quando eu vou na casa da pessoa, a pessoa tá assistindo a Record, dou 100 reais. Mas como vocês são também do programa, eu vou reinvestir o dinheiro de vocês no programa. Ah, faz muito bem. É, eu acho bom, importante isso. Manda um beijo pro Cambota aí, ó. Beijo. Valeu, gente. Assistindo Porta dos Fundos ali, ó. Opa, tudo bem? Tá vendo Porta dos Fundos? Assim que eu gosto, rapaz. Vou até te dar 50 reais. Gostei. Internet vale menos. Valeu, viu? Não, obrigado a você. É, mas continua assistindo bem aí, tá? Valeu. Já deu pra ver lá em cima que tem muita gente reunida e falante. Passamos ali, quase fomos isso. Vamos pegar de surpresa todo mundo, né? Caralho! Olha aí, vamos lá! Olha aí! Olha aí! R.A.S. 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 Essa garota! Tchutinho! Eu te amo! Mentira! De quem que é aniversário? De quem que é aniversário? Nessa data, querido! Te trouxe um presente, ó! Pra você! Eu te amo, cara! Eu te amo há muito tempo! Se me amasse, tava assistindo o programa do Porsche aqui! Peraí, 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 calma! Os vizinhos não reclamam, não, gente? Não! Não há comunicação aqui possível! Você que me mandou mensagem! Eu te mandei! Ela mandou mensagem pelo Insta! Gente, ele falou assim, vou estar ligando até hoje! Ela me mandou uma mensagem, veio da minha casa! E ele veio, 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 veio! Calma a boca! Deixa que eu tá aí falando! Eu ia dar 100 reais se tivesse aqui! Eu tô assistindo o programa! Não tá, eu levo o presente de volta! Peraí! Aqui tem um pessoal que eu não tinha visto que tinha ainda! Eu vou beijar isso! Eu vou beijar isso! Bom, o negócio é o seguinte! Vocês ficam aí com o programa do Porsche que eu vou ficar aqui na festinha! Vou ficar no aniversário de Pedro Itaeta! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaaah! Tchau, tchau.